Olá, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Aqui é o Felipe Boba, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Hoje continuamos com o nosso ciclo internacional de palestras. Temos um convidado muito especial, muito próximo do Brasil, Mathieu Turjão. Também estamos aqui com a professora Luciana Veiga, do Programa de Pós-Graduação. Vou aqui fazer uma rápida apresentação do Mathieu, depois, como é a nossa praxe, o Mathieu faz a sua apresentação, ele vai falar 30, 40 minutos, passamos a palavra para a Luciana, a Luciana faz um comentário e também, você que queira participar, pode escrever sua pergunta, seus comentários no chat, que eu lerei e o Mathieu depois pode responder. Então, o Mathieu é professor, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Western University, em Ontário, no Canadá. Ele fez a sua graduação e o seu mestrado em Economia pela Universidade de Montreal e doutorado em Ciência Política pela Universidade do Texas. Foi professor do Departamento de Ciência Política da University of North Texas e do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde vocês vão perceber, o Mathieu aprendeu a falar português muito bem. Também esteve como professor visitante na Universidade de Montreal. Mathieu, pode seguramente dizer, é uma referência em métodos quantitativos e experimental, assim como política comparada. Suas pesquisas têm ênfase em comportamento político e eleitoral, representação política, opinião pública, psicologia política e políticas sociais. Mathieu possui uma vasta produção acadêmica e vocês podem encontrar os seus artigos em periódicos como Electrical Studies, Party Politics, European Political Science Review, Revista de Ciência Política de Santiago, no Chile, French Politics, aqui no Brasil, opinião pública, dados, revista de sociologia e política, e também é coordenador do livro Latin American Elections. Então, hoje, Mathieu falará sobre... É um assunto muito interessante, que tem contaminado bastante a nossa política, e não só brasileira, mas em outros lugares também, que são as teorias da cooperação. Então, Mathieu, agora eu passo a palavra a você. Sinta-se à vontade, seja bem-vindo ao nosso programa, e agora a palavra é totalmente sua. Obrigado, Felipe, e obrigado, Luciana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, sempre bom poder me reconectar com o Brasil, depois que eu voltei para o Canadá faz uns três anos e meio. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho. Felipe, você quer já subir a apresentação? Claro. Tá, então é um... Isso, ótimo, obrigado. Então, é um trabalho que eu venho fazendo, já fazem o dia há quase três anos, que eu venho me interessando nesse tema, de tentar entender por que as pessoas apoiam as teorias da conspiração, e também questões relacionadas sobre se temos como também corrigir crenças em teorias da conspiração, no caso em que essas teorias de conspiração são comprovadamente erradas. E esse vai ser o foco da minha fala hoje, sobre a ideia de como corrigir. Claro, vou introduzir um pouco mais o que é uma teoria de conspiração, se podemos considerar teorias da conspiração como a missão de informação. e depois falar um pouco de uma pesquisa que fizemos para tentar justamente ver quais são os melhores mecanismos, as melhores maneiras para tentar corrigir esses tipos de crenças quando sabemos que as teorias que as pessoas apoiam são comprovadamente mostradas como erradas. Então, esse trabalho específico sobre correções é um trabalho que eu estou fazendo com um ex-aluno de doutorado meu, Carlos Oliveira. O Carlos já defendeu a tese, faz um ano e meio. E ele trabalhou em parte com essa questão também de correções, de missão de informação. Mas o projeto é maior, depois, se vocês querem, eu posso falar um pouco mais sobre isso, que fizemos um estudo bem grande no Brasil, mas também coletei dados já no Canadá, nos Estados Unidos e também no Japão. Mas vamos lá. Vou me acostumar com esse stream aqui, não vai demorar não. Tá. Bom, então, a primeira pergunta é o que são teorias conspiratórias ou teorias da conspiração? E aqui vou usar uma definição que vem da Karen Douglas. Karen Douglas é uma professora da University of Kent, na Inglaterra, é psicóloga. Ela tem um trabalho enorme sobre teorias de conspiração. Ela é uma das pesquisadoras mais produtivas na área, com o Joseph Fusinski, que está na Universidade de Miami. Mas ela realmente, assim, consegue cobrir o campo, assim, em vários tipos de perguntas relacionadas à teoria de conspiração. E eu gosto bastante da definição que ela dá. Ela diz assim, teorias conspiratórias são tentativas de explicar os mais significativos eventos sociais e políticos e suas circunstâncias como se fossem planos secretos envolvendo dois ou mais autores. Tá certo? Essa é a tradução livre minha, mas a ideia é essa. Então, uma teoria conspiratória é uma explicação. E não é uma explicação sobre qualquer coisinha que acontece na vida, não. é uma explicação sobre, normalmente, eventos sociais, políticos, que são importantes, que marcam a sociedade, que recebem muita atenção. E a ideia é que esse acontecido em particular, esse evento em particular, a ideia é que teria, tipo, um plano, um plano secreto, que envolveria dois ou mais autores e com, frequentemente, com intenções nefastas. Tá certo? Então, essa é a ideia de uma teoria conspiratória. É diferente de uma conspiração. Uma conspiração é que realmente aconteceu, que, exatamente, um grupo pequeno de indivíduos planejou alguma coisa de maneira secreta, que é um aspecto importante, e isso poderia explicar tal evento que aconteceu na história. Então, conspirações existem. Então, é por isso que, quando a gente pensa em teorias conspiratórias, a gente não pode, sinceramente, sempre considerar elas como uma forma clara de misinformação, porque várias teorias conspiratórias na história acabaram sendo verdadeiras, ou seja, reais a conspirações. Mas, claramente, tem muitas das teorias conspiratórias que existem, mas muitas delas com as quais a gente está exposto no dia a dia, que elas são claramente falsas, não tem nada substantivo que poderia empiricamente demonstrar que elas são verdadeiras. E são sobre elas que eu vou focar nas minhas pesquisas, ou seja, são aquelas explicações que, de fato, a gente pode comprovar que são erradas. Está certo? Bom, a grande pergunta, então, essas teorias conspiratórias, aquelas que são comprovadamente mentirosas, podem ser corrigidas? É possível mudar essas percepções, essas opiniões que as pessoas têm, que elas formam sobre qualquer evento, crise que poderia ter acontecido, ou o que está acontecendo. E, como toda a literatura sobre missa informação, de modo geral, é que corrigir esse tipo de crença é algo bastante difícil. As pessoas resistem muito a esse tipo de correções, e isso realmente é um problema muito grande. Aqui é um tipo específico de crenças, as teorias conspiratórias, que são diferentes de uma simples missa informação, como, por exemplo, achar que a vacina da COVID para a criança mata a criança, por exemplo, e isso é uma missa informação. Uma teoria conspiratória com respeito a isso seria mais do tipo a China criou essa vacina para melhor controlar a população do mundo, por exemplo. Aí teria um aspecto mais secreto atrás, uma intenção nefasta atrás disso. Mas a ideia é que esse tipo de crenças que as pessoas têm, quando essas pessoas possuem essas crenças, e o James Cucrins, que explicou muito bem, é que frequentemente elas possuem essas crenças com um grau de certeza muito grande. E é por isso que é muito difícil mudar a opinião ou essas crenças dessas pessoas. E as teorias conspiratórias não escapam desse problema mais generalizados de qualquer tipo de missa informação. Tá certo? É uma confusão um pouco na literatura, né? Sobre o que é uma missa informação, o que é um rumor, o que é uma teoria conspiratória, se vocês querem, depois a gente um pouco falar, a gente pode um pouco falar sobre isso, tá? Porque tem pontos em comum. Bom, então, assim, essa é a nossa pergunta de pesquisa e é a nossa hipótese, tá certo? A gente está baseando um pouco de uma teoria que existe na psicologia, psicologia social, tá certo? Que chama o efeito da influência contínua. E esse efeito da influência contínua, essencialmente, ele diz que o quanto mais uma pessoa exposta a alguma informação, que ela seja verdadeira ou falsa, a constante exposição a essa coisa faz com que as pessoas normalmente tendem a acreditar que, de fato, essa informação é verdadeira. Independentemente, né, de se essa informação, de fato, é verdadeira ou não. Então, o risco da, por exemplo, a gente fala muito, né, do papel das mídias sociais, é que uma pessoa que tem, né, entra numa bolha, né, em que ela está constantemente exposta às mesmas informações erradas, mesmo se a pessoa tende a entender que essa informação não é verdadeira, o fato de ela simplesmente ser exposta constantemente, constantemente, ela acaba acreditando que essa informação é verdadeira. Então, até falo para os meus próprios alunos que estudam teorias conspiratórias, né, eu mando o Eze entrar no site onde circulam essas coisas, eu falo para ele, você tem que fazer pausa, tem que ir fazer uma meditaçãozinha, tem que ir fazer outras coisas para você não cair também nesse buraco e começar a acreditar que essas coisas são verdadeiras. Mas a ideia é essa, então, se uma pessoa está exposta a esse tipo de teorias de conspiração, então, ela acaba criando, na cabeça dela como um espaço onde ela acredita que essa informação é verdadeira. E a melhor maneira de corrigir isso, segundo alguns estudos na psicologia social, baseado nesse efeito da influência contínua, é que você tem que entrar e não simplesmente dizer ó, essa informação aqui está errada e depois passar e esperar que a pessoa vai aceitar isso. Não, a ideia é, primeiro, não repetir aquela informação errada e, ao contrário, pegar a informação que é supostamente verdadeira e substituir, tentar fazer o substituto desse espaço que ela ocupa na cabeça das pessoas, tá certo? Então, a gente pergunta assim, consequentemente, seriam as crenças em teorias conspiratórias mais facilmente corrigidas, então, quando o conteúdo conspiracionista não fosse repetido, mas um lugar substituído pelas melhores evidências disponíveis a respeito das causas dos relevantes acontecimentos políticos e sociais alvos dessas teorias conspiratórias, tá certo? Então, essa é a nossa primeira hipótese de que correções de teorias conspiratórias tendem a ter pouco sucesso quando o conteúdo conspiracionista é repetido na estratégia corretiva, tá? É a mesma coisa um pouco quando você fala com uma pessoa que está mal informada, assim, o conselho aqui seria essencialmente não repita a informação errada para a pessoa, tenta só repetir, ao contrário, aquela informação verdadeira ou comprovadamente mostrada como verdadeira para que justamente esse espaço eventualmente seja ocupado. Então, essa é a nossa primeira hipótese. Mas, claro, tem, assim, outras perguntas, né, de interesse nessa pesquisa, porque tem vários tipos de teorias conspiratórias, tem algumas que são políticas, outras que são mais neutras, mas tem outras que aparentemente são neutras, mas eventualmente acabam sendo politizadas. Por exemplo, todas as teorias em volta de COVID, né, a priori, COVID não tem esquerda-direita, assim, né, associada a ela, mas aconteceu que a direita, especialmente, se transformou essa doença provocada pelo coronavírus como se fosse algo inexistente ou algo que não era muito nefasto para a saúde das pessoas e como se fosse uma teoria que, um vírus que foi criado pelos chineses num laboratório para expandir o poder da China. Então, às vezes, assim, tem eventos históricos que aparentemente não são necessariamente politizados no início, mas acabam sendo politizados mais lá na frente. mas existem também teorias conspiratórias que são simplesmente mais neutras, também existem. Eu vou dar lá na frente alguns exemplos para vocês. Então, as perguntas é que será que alguns tipos dessas teorias conspiratórias seriam mais fáceis de ser corrigidas do que outras com respeito às teorias conspiratórias mais políticas, ideológicas? Será que é mais fácil corrigir uma teoria conspiratória da esquerda ou da direita ou não tem diferença? Enfim, sobre essas questões que são questões empíricas e interessantes, a gente não tem hipótese clara sobre elas, mas eu vou mostrar alguns dados para vocês e umas conclusões que são interessantes. A outra pergunta, uma vez que a gente consegue ou não consegue corrigir algumas dessas crenças erradas, a gente poderia se perguntar, mas quem seria mais provável de aceitar essas correções? E aí a gente tem uma série de hipóteses, a primeira tem a ver com o nível de conhecimento político das pessoas, tem muitos trabalhos nesse campo que olham sobre o efeito do conhecimento político, e o que sabemos hoje é que as pessoas que normalmente sabem mais sobre política normalmente são guiadas por objetivos muito mais prévios, como eu quero manter a minha preferência política, então elas vão usar os conhecimentos que elas têm, a inteligência que elas têm política para raciocinar o apoio a uma coisa que pode ser completamente falsa, então elas são menos guiadas no caso pela curácia, se você realmente ter certeza que elas possuem as crenças corretas, então isso já tem muitos trabalhos sobre essa questão, é um pouco contra-intuitivo, porque a gente acha, não, para melhorar a democracia isso é só aumentar o conhecimento político da população, que a população vai abraçar os méritos do debate democrático e o debate das ideias, mas a verdade é que não é assim que funciona, enquanto mais a pessoa tem conhecimento político, quanto mais ela vai se colocando no seu campo e vai usar tudo que ela sabe justamente para defender a posição, a preferência política dela. Então a nossa segunda hipótese é essa, pessoas com mais conhecimento político são menos prováveis de aceitar correções de crenças em teorias conspiratórias que as de pouco conhecimento, certo? Mas tem mais, tem mais duas hipóteses que a gente quer olhar, tá certo? A primeira tem a ver com as próprias crenças justamente, preferências partidárias dessas pessoas, né? Qual é o papel então dessas preferências partidárias das pessoas? Porque se a gente olha para as teorias conspiratórias que são ditas políticas, então tem algumas delas que são favoráveis a mim, porque elas colocam o grupo lá, oposta à minha ideologia, como sendo o maldoso, o grupo que está conspirando contra os interesses da população de modo geral e por aí vai. E por outro lado, o outro grupo também tem as teorias delas que atribuem todos os problemas da sociedade a meu grupo político e por aí vai. Então, assim, a gente pode se perguntar sobre essa questão, né? De como que as minhas próprias preferências partidárias afetam a minha capacidade de aceitar correções. E o que que a gente vai argumentar é que pessoas partidárias então são mais prováveis de aceitar correções de teorias conspiratórias que não sejam compatíveis com suas preferências partidárias, tá certo? Então, assim, se é uma teoria conspiratória que, por exemplo, que fala mal do meu grupo ou coloca o meu grupo ideológico numa perspectiva bastante negativa, então é mais provável que eu vou aceitar uma correção se eu acredito que isso seja uma possibilidade. claro, esse é um problema metodológico importante no qual eu e o meu colega e um terceiro colega a gente está trabalhando porque, assim, a gente está falando de correções aqui, ou seja, a pessoa já identificou um certo apoio a essa teoria conspiratória. Então, vocês podem imaginar que as teorias, as preferências partidárias, elas têm um efeito na primeira etapa também. Se eu seguramente vou dizer se eu sou um republicano vou acreditar na teoria conspiratória de que o Obama não nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, está certo? Se eu sou, por exemplo, um petista, eu poderia dizer que o Bolsonaro foi esfaqueado, mas toda essa coisa foi armada pela própria campanha dele. assim, então, assim, esses tipos de teorias conspiratórias, quando elas são consistentes, compatíveis com as minhas próprias crenças, eu tenho maior probabilidade de aceitar elas, mas quando elas são incompatíveis já, tem menos probabilidade de que eu vou apoiar elas, mas caso eu apoiar ela, depois fica muito fácil corrigir ela, porque, de fato, eu não percebi talvez da primeira vez que elas, na verdade, eram contra os meus próprios interesses, ou meus próprios valores, então eu teria mais sucesso para corrigir no segundo momento, tá certo? Bom, e depois é sobre a questão de atitudes mais assim antipartidárias, anti-establishment, de pessoas que teriam essas preferências, pessoas que rejeitam sistematicamente todos os partidos políticos, em comparação com as pessoas que se identificam com nenhum partido em particular, mas não necessariamente rejeitam os partidos, e aqui a gente acredita que as pessoas antipartidárias, né, elas são menos prováveis de aceitar correções de suas crenças em teorias conspiratórias do que as não partidárias, porque simplesmente essas pessoas, muitas dessas teorias, né, estão associadas, né, ao establishment, né, aos governos, às pessoas em posição de poder, aos bancos, à indústria farmacêutica, à indústria do agronegócio, e por aí vai, tá certo? Então, essas pessoas que são mais anti-sistema, anti-establishment, para elas, assim, né, o mundo é controlado por, né, alguns atores apenas, então, elas, né, realmente, são mais propensas a apoiar essas teorias conspiratórias, e na tentativa de corrigir essas crenças, bem menos receptivas a qualquer forma de correção, certo? Bom, falar um pouquinho sobre os dados que coletamos, então, assim, já fazem quase dois anos que coletamos esses dados, né, foi uma amostra enorme, de mais de 10 mil pessoas que participaram, com um estudo online, com uma amostra não probabilística de brasileiros adultos, e o questionário é muito grande, né, assim, mas as perguntas que nos interessem aqui são uma bateria de 10 teorias conspiratórias que a gente perguntou para as pessoas, então, tinha duas da direita, duas da esquerda, duas neutras, três teorias conspiratórias que eu simplesmente criamos do nada, que era para responder para uma outra pergunta de pesquisa que a gente tem interesse em olhar, e tinha uma sobre a origem do coronavírus, que eventualmente acabou sendo considerada como uma teoria conspiratória, mas vinculada à direita, tanto no Brasil como no Canadá ou nos Estados Unidos. Bom, claro, tinha outras perguntas que vão ser úteis para responder as hipóteses, avaliar as hipóteses que eu apresentei, como conhecimento político, referências políticas e outras características demográficas e socioeconômicas. Bom, vou apresentar para vocês alguns exemplos, vou apresentar um exemplo de teoria conspiratória da direita, mas também outra da esquerda que usamos, tá? Bom, essa, por exemplo, a gente atribui assim à direita, dados do Instituto Nacional de Pesquisas, só você tem que lembrar que é abril e maio de 2020, tá? Então, assim, meses, né, depois daqueles famosos, né, as famosas queimadas na Amazônia, tá? E todo mundo, estava todo mundo falando disso. Então, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram que entre janeiro e junho de 2019, as queimadas na Amazônia aumentaram 110%, na comparação com o mesmo período de 2018, para você. Aí as pessoas, né, recebiam de maneira aleatória, ou o item 1 ou 2, né, os dois, eles iam receber os dois, mas de maneira embaralhada, o item 1, ainda não é possível apontar uma explicação definitiva para as queimadas, para as investigações da Polícia Federal estão em andamento, esse era o que a gente sabia, no momento que a gente fez essa pergunta, essa era tipo, essa é a melhor evidência empírica que a gente tinha naquele momento, era esse item. Ou a teoria conspiratória, que foi uma ação orquestrada por grupos interessados em desastabilizar o governo. Aí em Cochete, aqui tem como afirmou o próprio presidente Bolsonaro, é porque aleatoriamente algumas pessoas recebiam só o primeiro trecho para o governo e outras pessoas recebiam também a identificação de um político atrás dessa teoria conspiratória. A gente faz isso para todas as políticas. aqui eu estou juntando os valores para cada uma delas e no caso aqui 26% da população brasileira selecionou essa teoria conspiratória, que é bastante, é muita coisa. E uns 24% que não sabem qual é a verdade, muita gente não sabia. Bom, o esforço de correção ele é feito assim, lembrem-se que a ideia é que em uns casos a gente vai repetir a teoria conspiratória, em outros casos a gente não vai repetir, para ver se uma correção que não repete é mais eficaz do que uma correção que repete. Então, essa ela repete, o trecho que repete é o trecho em negrito, tá? Então, essa explicação que você escolheu, a pessoa que escolheu aqui essa resposta, só essa resposta aqui, dois, e foi uma ação orquestrada, recebia em seguida essa pergunta. essa explicação que você escolheu é considerar uma teoria conspiratória, seja uma explicação que não está baseada em fatos comprovados pelas investigações policiais. Não há evidência que sugira que as queimadas na Amazônia, ao contrário do que afirmou o próprio José Bolsonaro, tenham sido resultado de uma ação orquestrada por grupos interessados em destabilizar o governo. Pensando nessas informações que acabou de ler, aí a pessoa, você muda de opinião e concorda que ainda não é possível saber quem ou o que causou as queimadas na Amazônia, ou você prefere manter a sua opinião, ou você não sabe mais qual é a verdade. Tá certo? Essa é a correção com a repetição. E a correção sem a repetição, ela é assim, esse trecho negrito, ela é só assim. A única explicação baseada nos fatos, conforme investigações da Polícia Federal, é a de que ainda não é possível afirmar o que ou quem causou as queimadas. Tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês os resultados. Aqui eu já coloquei. Vocês podem ver que essas pessoas que aceitam de mudar já tem uma certa diferença, mas essas diferenças não são muito grandes. Mas quando a gente acumula todas elas tem um efeitozinho. Bom, aqui é um exemplo de teoria conspiratória da esquerda. Durante a campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro foi vítima de uma tentativa de assassinato por Adélio Bispo. Na sua opinião, Adélio Bispo é o indivíduo que tentou matar Bolsonaro, que agiu sozinho e por conta própria. Isso é o que as investigações concluíram. Ou o indivíduo contratado pela campanha de Jair Bolsonaro para participar de uma armação para simular o assassinato do próprio Bolsonaro entre coxete, alguns receberam, outros não receberam, como alfiam alguns políticos do PT. E aqui também 26% das pessoas escolheram esse item. E a coração segue os mesmos padrões, tá certo? Aqui é, a gente repete, não há evidência que sugira que Adélio Bispo ao contrato que afirma alguns políticos do PT foi contratado pela campanha de Jair Bolsonaro para participar de uma armação para simular o assassinato do próprio Bolsonaro. Tá certo? E o outro, ele foi só assim, a explicação baseada em várias investigações da Polícia Federal é a de que Adélio Bispo agiu sozinho e por conta própria que a tentativa de assassinato foi real. Tá certo? Mas são dois, dois exemplos apenas, mas temos outras, né? Sim, as outras, por exemplo, tinha uma com respeito ao plano ursal, outra sobre o impeachment da Dilma, neutras, tinha uma sobre a vacina tríplice viral e o autismo, uma outra neutra sobre o planeta Nibiru, não sei se vocês conhecem essa teoria, mas a ideia é que tem uns alígienos que vêm para a Terra, eles são do planeta Nibiru, eles te sequestram, mas enfim, essa é realmente poucas pessoas acreditam nisso, graças a Deus. E outra sobre a origem do coronavírus, e aí tem as três que a gente criou para testar outras hipóteses, que a gente criou, a gente criou uma por inteiro sobre o Bolsa Família, outra sobre o preço da gasolina e outra sobre o imposto de renda, mas a gente não vai olhar essas três aqui nas análises, as análises que eu vou apresentar para vocês, são aquelas duas que eu mostrei para vocês, e essas aqui, Planorsal, Presidente Dilma, as duas neutras e aquela da origem do coronavírus. Bom, vamos lá aos testes de hipótese, então lembrem-se, a primeira hipótese é que correções de teorias conspiratórias tendem a ter pouco sucesso quando o conteúdo conspiracionista é repetido na estratégia corretiva. Desculpe, mas as figuras estão todas em inglês, porque a gente já está incorporando num artigo, mas assim, aqui ó, a gente tem que prestar atenção nesse, vocês estão ouvindo, quando eu faço isso, vocês estão vendo? Sim, tá. Então, tem que focar aqui, tá, aceitar a correção, tá, é baixo, eu já falei para vocês, é difícil corrigir esses tipos de crença, mas as pessoas vão rejeitar a correção, tá certo? Mas entre aquelas que aceitam a correção, vocês podem ver que se você não repete, tem 14,3% das pessoas, né, que aceitaram a correção versus 10%, tá, e essas diferenças são estaticamente significativas, ou seja, quase com um aumento de 43% na capacidade de corrigir, então tem um efeito, é melhor não repetir, tentar substituir essa informação errada na cabeça da pessoa com outra informação que é comprovada verdadeira, certo? Bom, a gente não tinha hipótese, você lembra, sobre a natureza, né, das teorias conspiratórias, mas aqui vocês podem ver, tá, então a gente tem as teorias conspiratórias da esquerda, da direita, tinha duas, né, e neutras também. Ah, na verdade, assim, na direita, aqui a gente colocou também do coronavírus, tá certo? A gente colocou ela porque ela foi vinculada claramente, politizada pela direita. O que a gente vê também? Se a gente não repete, né, a gente consegue converter cada vez mais, né, a gente consegue convencer mais as pessoas, certo? De aceitar essas correções. O que fica claro é que também as neutras, elas são mais fáceis de corrigir também, de modo geral, tá? Os valores aqui, tanto na repetição ou na não repetição, eles são mais altos, então as teorias conspiratórias neutras são mais fáceis de corrigir, o que é bom, mas também não é, não é surpreendente, né, porque justamente aquelas políticas, né, as pessoas realmente, assim, às vezes elas podem até saber que não é, mas é porque elas vão, não, eu prefiro torcer pro meu time mesmo, assim, entendeu? Não, esse negócio do Adélio Bespunan foi uma coisa planejada pelo Bolsonaro, assim, entendeu? Mas eu sei que não faz muito sentido, mas assim, não, mas é porque é bom, porque coloca o Bolsonaro numa perspectiva negativa, certo? Bom, continuando aqui, tá? Segundo a hipótese que pessoas com mais conhecimento político são menos prováveis de aceitar correções de crenças entre outras conspiratórias que as de pouco conhecimento, tá? Então assim, desse lado aqui a gente tem as pessoas que tem pouco conhecimento político e aqui as pessoas que tem muito conhecimento político. O nosso interesse é sempre essas barrinhas aqui de aceitar as correções, tá certo? Então dá pra ver que os níveis aqui são mais altos do que os níveis aqui, o que também é compatível é com a ideia que as pessoas que sabem mais sobre política vão resistir mais essas correções porque elas vão entrar nesse mecanismo de raciocínio motivado, ou seja, tentar por todos os caminhos possíveis defender mesmo as próprias crenças, preferências políticas que elas têm. Elas usam o próprio conhecimento político pra justamente fazer isso. Terceira hipótese, que pessoas partidárias são mais prováveis de aceitar correções de teorias conspiratórias que não sejam compatíveis com suas preferências partidárias. Então, essas são as não compatíveis e essas são as compatíveis, tá certo? E a gente vê aqui que aquelas que são não compatíveis, as pessoas são muito mais propensas a acertar essas correções do que quando elas são compatíveis com as preferências políticas das pessoas, tá certo? Então, isso também é consistente, essencialmente mesmo, mas aqui, essa questão particular, igual eu falei, ela representa um problema metodológico muito interessante, assim, mas muito complexo, porque a preferência partidária das pessoas, ela tem um efeito nos dois momentos, ela tem um primeiro efeito já no momento da indicação de ser o apoio ou não apoio à teoria da conspiração, e aí, o que que acontece? O que que a gente tá vendo aqui? Vamos supor, eu sou um bolsonarista, mas eu acreditei na teoria conspiratória dos petis, do que foi uma armação, né, a tentativa de assassino, assim, me passou, assim, despercebido, aí eu falei, ah, isso é verdade, tal, aí quando eu falo pro cara, não, mas realmente, você acredita nisso, aí ele percebe, não, caramba, não, não, assim, na verdade, assim, isso não é compatível com as minhas próprias crenças, tá, é mais propenso a aceitar essa correção. Isso é um problema metodológico muito complexo, aliás, a gente chamou um outro colega que eu tenho na universidade que trabalha mais com questões metodológicas para tentar, assim, realmente, assim, ver, porque é tipo duas etapas, né, assim, a pessoa apoia e já tem o efeito da identificação partidária, mas alguns já não apoiam, aí depois tem um segundo efeito sobre a correção, então é complexo. Se um dia a gente realmente encontrar o jeito certo de analisar isso, eu falo para vocês, tá bom? Bom, e a última hipótese é que são pessoas antipartidárias são menos prováveis de aceitar correções das suas crenças em teorias conspiratórias de que é as não partidárias, né, que elas rejeitam o sistema, rejeitam os partidos, e isso fica muito claro. Então, aqui são os não partidários, aqui, e aqui os antipartidários, tá? Então, os não partidários, eles têm, né, um nível razoável de sucesso de corrigir as suas crenças em teorias conspiratórias, mas já as pessoas antipartidárias, elas rejeitam as possibilidades de corrigir essas crenças, tá? Sistematicamente. Então, é isso, assim, concluindo, né, assim, as correções que não repetem as teorias conspiratórias são mais bem sucedidas que aquelas que repetem, teorias conspiratórias são difíceis de corrigir, né, a gente viu os níveis de correção são muito baixos, mas as teorias conspiratórias neutras parecem ser mais fáceis de corrigir do que as políticas ou as politizadas, tá? Pessoas com mais conhecimento político são menos, né, inclinadas a aceitar correções de crenças em teorias conspiratórias que aquelas com pouco conhecimento, porque justamente elas usam o conhecimento político dela para entrar nesse raciocínio motivado, ele é motivado no sentido de que ele busca um objetivo mais do que buscar a curácia, tá certo? Essa é a motivação atrás do processamento de informação desses tipos de pessoas, tá certo? E pessoas partidárias são mais prováveis de aceitar correções de crenças em teorias conspiratórias que não sejam compatíveis com suas preferências partidárias, isso. Eu acho que esse resultado vai se manter depois que a gente resolver esse problema metodológico e, por último, as pessoas antipartidárias, né, porque elas são antissistema, rejeitam, né, o establishment, né, elas são muito menos prováveis de aceitar também correções em suas crenças em teorias conspiratórias, pelo menos comparado às pessoas não partidárias. É isso, gente. Obrigado. Matias, obrigado pela apresentação. Trabalho de fôlego, hein? Coletar 10 mil entrevistas, imagino como é que deve ter sido. Então, vou passar a palavra para a Luciana. Luciana, por favor, faça seus comentários depois aqui, quem quiser já escrevendo no site, por favor, eu leio depois na sequência para o professor Matias. Tá? Luciana, pode ir. Tá bom. Então, obrigada, Felipe, obrigado, Matias. Um prazer ter você aqui. Não. Tá ouvindo? Tão me ouvindo? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Sim? Não, então eu falo alto. Por que que tá baixo? Vamos ver por que que tá baixo, para ver se eu falo alto. Tão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, primeiro, obrigada, obrigada, Felipe, Obrigada, Matias, por você estar aqui com a gente. Sempre muito bom, né? Ter você conosco, porque eu sempre falo com os meus alunos, não só pelos resultados que você traz, mas também por, sempre um desafio metodológico, sempre uma coisa nova em termos de metodologia. Então, é super interessante o trabalho, a parte metodológica dele, como o Felipe falou, além de tudo, é um trabalho, de fato, de fôlego, muito grande. E, e gozado que ele traz algumas coisas, por que que você fala que é contraintuitivo, pegando as suas hipóteses? Por que que é contraintuitivo? Porque a gente aprendeu desde muito cedo, lendo sobre comportamento eleitoral, que os partidários são sofisticados, são bem informados, e, portanto, eles não iam cair nesse vacilo da desinformação, da fake news. E o que os números mostram são exatamente isso, que eles resistem mais a corrigir depois que eles caem. Aí, Mati, a minha primeira pergunta é você já fez um estudo, eu tenho a impressão que vocês já fizeram, mas eu vou perguntar, que mostra quem é que é mais propício a aceitar a desinformação, porque aqui você está fazendo o caminho reverso, ou seja, depois que ele já comprou, como é que a gente faz para ele voltar para o mundo real, ou, digamos assim, voltar para a realidade. Eu tenho a impressão que talvez vocês já tenham feito, parece que eu vi alguma coisa sobre a COVID, mas eu queria, acho que seria interessante a gente ouvir também isso, porque qual que é a minha questão? Pode ser que ele seja mais difícil de cair, ele seja mais difícil de voltar, mas seja mais difícil também de cair. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Você quer que eu respondo já ou você quer fazer várias perguntas? Como que você... É, se você quiser responder, você pode responder, eu só tenho mais uma pergunta, mas é bem diferente dessa, então se você quiser responder, você responde essa, depois eu faço outra. Fica mais dinâmico se eu responder já e depois você faz a pergunta. Bom, essa é uma ótima pergunta, e é exatamente o que você falou, é meio estranho começar, como assim, na verdade é o fim da pesquisa, se eu estou apresentando para vocês os resultados finais. Tem razões, assim, na verdade, assim, bem, assim, bem aleatórias de por que aconteceu assim. Primeiro, porque a tese do Carlos era sobre correções de missa informação, mas a gente correu, correu para colocar essas perguntas lá e ele usou, então a gente analisou logo, antes de mesmo analisar o apoio, entendeu? Então, a gente acabou desenvolvendo essa pesquisa antes de fazer o primeiro passo, que é olhar, bom, quem são essas pessoas que apoiam, num primeiro momento, essas teorias conspiratórias. E eu vi lá uma pergunta também de um aluno, né, que colocou, depois a gente pode voltar, mas que eu acho que era um pouco parecido sobre essas questões. Bom, o que a gente sabe, assim, na literatura e também que a gente também já encontrou, mas apesar do fato que a gente não publicou ainda os nossos resultados, que eu espero que vai acontecer no próximo ano, no próximo ano. Mas, claramente, quando as teorias políticas, as teorias conspiratórias são politizadas, a identificação partidária é um grande, é um grande fator, tá certo? Então, assim, as pessoas que se identificam com o PT ou com o petista, não, as pessoas que se identificam com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, claramente, elas vão apoiar muito as teorias que são compatíveis com as próprias crenças delas, tá? Agora, sim, tem outros fatores mais sociodemográficos, de modo geral, nível de educação negativamente associado com esses tipos de crenças, então, quanto mais a pessoa tem um nível de educação formal, normalmente, ela tende a rejeitar essas teorias conspiratórias. Tem um pouco também com o estado socioeconômico, as pessoas com o estado econômico um pouco mais alto também tem um pouco a rejeitar um pouco mais. Normalmente, pessoas que foram discriminadas durante, assim, grupos, né, que foram discriminadas na história, por exemplo, negros no Brasil, mulheres, tá certo? Esses grupos tendem a acreditar mais, de modo geral, em teorias conspiratórias, tá? E a razão é simples, é que frequentemente esses próprios grupos foram, na história deles, vítimas de reais conspirações, certo? Então, elas têm um nível de descrença bem maior com o poder, com as instituições de poder, entendeu? Então, tem mais, normalmente, apoio entre essas pessoas, que viram um problema mesmo, por exemplo, em questões, por exemplo, relacionadas à COVID, que é um problema de saúde pública, por exemplo, a rejeição dos negros, a vacinação nos Estados Unidos é surreal, assim, é muito alta. Mas também o governo americano já fez experimentos com negros no passado, né? Os experimentos de Tusk, Gui e outros. Então, assim, eles têm essa descrença, né? Que tem efeitos nefastos, né? Nos dias de hoje, mas que tem uma explicação para isso. Mas são, assim, essencialmente os principais. Aí tem, assim, uma bateria de perguntas mais psicológicas, né? Que talvez estejam um pouco menos interessantes para a gente, da ciência política, mas tem, por exemplo, tem pessoas que têm uma intolerância bem maior pela incerteza, certo? Às vezes, assim, tem um evento, por exemplo, a origem do coronavírus, tá certo? Hoje a gente não tem certeza qual é a origem, tem teorias de que, de fato, talvez foi um erro dentro de um laboratório na China, e essa é uma pista hoje que está sendo avaliada. Não tem a ideia de que, assim, foi uma coisa que foi propositalmente criada e propositalmente, né? Distribuída pelo planeta. Não, não tem nada disso, assim, mas as pessoas que olham isso, tem gente que diz, ué, talvez o nível de segurança naquele laboratório não era tão alto assim e, de fato, o vírus escapou, escapou e aí contaminou muita gente, contaminou o planeta por inteiro. Mas ainda tem pistas também que indicam que poderia ser também de um meio do ambiente natural, né? Nessas cavernas lá, onde tem muitos morcegos, né? No sul da China, tal. Então, assim, nenhuma delas hoje é descartada, ou seja, ainda hoje a gente não tem certeza. O fato, por exemplo, das autoridades chinesas não permitem uma investigação dentro do laboratório não ajuda a acreditar que não tem uma conspiração, tá certo? Porque aí, de fato, se o governo está escondendo alguma coisa, se eu não quer que haja essa investigação, aí, assim, isso realmente não ajuda a ideia de que talvez fosse uma conspiração. Eu acho que não é isso, não é uma conspiração, simplesmente acho que as autoridades chinesas não querem mostrar que elas foram um bando de incompetentes e acabou com o mundo durante dois anos, assim, entendeu? Então, acho que é mais por isso, e não é porque eles estavam planejando, né, uma coisa que ia apetar negativamente o resto do mundo. Então, tem esse grau de tolerância, incerteza, as pessoas que são mais intolerantes, elas tendem a aceitar mais essas teorias conspiratórias porque elas te oferecem uma explicação para uma coisa que é difícil de entender, entendeu? Então, essas pessoas vão querer mais isso, tem as pessoas, eu não sei como traduzir em português, mas, assim, tem a necessidade de, em inglês, é need for closure, mas é tipo, necessidade de concluir algo. Vocês já viram, tem um episódio do Big Bang Theory que o Sheldon, ele precisa sempre de uma conclusão, assim, entendeu? E a namorada faz umas brincadeiras dele para impedir chegar no momento da conclusão, já acabou a brincadeira, não tem a conclusão, ele fica assim. Então, tem gente que é assim, que as pessoas precisam de uma conclusão do negócio, para assim, agora posso passar a fazer outras coisas, se não tem uma conclusão, ela também fica bem mal. Nossas pessoas que têm essa predisposição, enfim, tem vários traços, tem os traços também. Religiosidade, tem? Isso, isso que eu ia falar, religiosidade, ou crenças em forças paranormais, por exemplo, essas pessoas tendem a acreditar mais. A ideia simples é que se você acredita numa força maior que não pode ser comprovada que essa força maior existe, então você também poderia estar disposto a acreditar em outras coisas que talvez não conseguem ser comprovadas empiricamente. Se você é mais cartesiano, talvez racional, aí você vai atender a rejeitar um pouco mais. Então, tem disso também. E tem as pessoas que têm uma visão mais preta e branca, uma visão mais maniqueânea, será que é a forma? Maniqueísta. Maniqueísta, do mundo, que o mundo é dividido em forças do bem e do mal. Essas pessoas também têm maior tendência a acreditar em teorias conspiratórias. Tá, agora a outra pergunta e a última que eu coloco para você, até para a gente ouvir também, deixar as pessoas falarem um pouquinho, eu queria te dizer uma coisa. É muito difícil, a gente estar nesse ano eleitoral tão próximo e a gente não ouvir o seu trabalho e pensar em relação da situação da legitimidade das eleições. Então, assim, todo o trabalho que você fez é um trabalho superimportante para a gente nesse momento, porque saber quem cai, quem acredita na teoria da conspiração é importante, mas saber o caminho de volta também é extremamente importante para que a gente possa garantir essa questão da legitimidade das eleições. Os trabalhos, foram feitos muitos trabalhos nesse sentido, mas a gente percebe que também tem um trabalho muito bem, sendo muito bem feito no sentido de o governo, não digo o governo, mas digo o Bolsonaro, que ele que está liderando essa discussão do golpe, não digo que é apenas ele, mas ele também está, esse discurso do golpe, esse discurso da fraude, muito esse discurso da fraude, que pode existir fraude na eleição, e quando você coloca esse item de que as pessoas antipartidárias, antissistema, e aí você vai fazer a sua explicação, fala antipartido, antissistema, antistituição, ou seja, você tem que ter, a gente entende por que que tem esses recorrentes ataques às instituições democráticas, porque é uma maneira de nutrir e deixar quente, essa predisposição para que se, para que em última instância, na hora que a eleição chegar, as pessoas estejam mais resistentes a campanhas que busquem a desinformação, que busquem trazê-las para a consciência. Então, é assim, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam, não sei, não está se trazendo uma trégua em relação à questão das urnas, mas a trégua não foi dada, porque, assim, da trégua da urna, mas a construção do discurso que eu brinco que é arrumar a cama para que se deite depois, ela continua, né? E aí eu me lembro de um conceito de ativismo, ativismo bomba, ou seja, você deixa esse ativismo o tempo todo funcionando para que na hora você venha com a mensagem e aí não dê para que o outro tenha a resposta. Então, ou seja, o nosso desafio é muito maior do que a gente pode imaginar, porque é difícil trazer esse pessoal de volta, né? E as campanhas, mesmo campanhas de informação para que se não invalide, é o que você falou, os partidários, eles vão cair mais, eles têm tendência a cair mais daquilo que de acordo com o que eles acreditam e eles têm mais resistência para sair, né? Então, como é que você vê esse, como é que a gente poderia, minha última pergunta é essa, como é que você, como você vê esse cenário, você acha que assim, como que a gente pode, se há uma maneira, a partir dos seus estudos, alguma maneira que a gente possa pensar em campanhas, porque eu acho que foi muito interessante o que você falou, não adianta a gente fazer campanha e repetir, eu acho que esse foi um achado fantástico, não adianta a gente fazer campanha e repetir a informação falsa, tem que ter todo o cuidado de fazer uma campanha de repente diferente e trazendo a informação mais correta. Não, é excelente. Matias, Matias, deixa eu só completar aqui o comentário da Luciana, eu publiquei agora na revista Insight e vou te encaminhar depois o artigo, justamente sobre urna eletrônica. Então, aí peguemos uma pesquisa do Instituto Datafolha que tinha a pergunta se as pessoas confiavam ou não. E a gente tentou relacionar isso com as declarações do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Então, as pessoas que acreditam no presidente diminuem, têm menos confiança na urna eletrônica. Então, isso chama o papel para as lideranças políticas e teorias conspiratórias. A urna eletrônica aqui é uma teoria conspiratória. Ele não ganhou a eleição no primeiro turno porque roubaram o voto dele. Então, acho que tem a ver também um pouco com o que a Luciana falou o papel que as lideranças políticas exercem nessas teorias conspiratórias. Eu queria ouvir um pouco isso. E acho que só uma outra pergunta, se no seu estudo isso tem alguma coisa a ver com a fonte da informação, de onde vem essa teoria, WhatsApp, rede social, YouTube, como é que essas coisas se articulam, como é que elas também são construídas e elas propagam. Porque isso também é importante. Teorias conspiratórias que não propagam não atingem as pessoas. Elas precisam de algum fluxo para que as pessoas possam acreditar nessas teorias. Excelente. Excelente perguntas. Bom, tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, a sua pergunta para voltar, Luciana, tem uma coisa que é muito característica do Bolsonaro e também que era do Trump, que na verdade é uma quebra sobre o que a gente tinha percebido sobre as teorias da conspiração. Historicamente, assim, a gente tinha pensado de que as teorias das conspirações eram coisas de perdedores. Quando você estava na oposição, você criava essas teorias para desacreditar quem estava no governo, quem estava mandando, quem estava realmente com o poder na mão. Então, tem toda uma literatura que diz que teoria de conspiração is for losers, é para quem perde, para perdedores, entendeu? Mas aí chega o Trump, chega o Bolsonaro, chega o Erdogan, chega os novos caras, em que a retórica deles, apesar deles estarem em poder, é conspiratória. Eles atacam outros poderes políticos e criam essas teorias conspiratórias. E o Bolsonaro, ele sabe muito bem, parece que ele até leu o meu estudo, ele fica repetindo e repetindo e repetindo, porque é repetindo que as pessoas chegam uma hora que elas acabam acreditando que esse negócio é verdadeiro. Então, eu não sei, Felipe, seus dados tinham uma temporalidade, no tempo, mas eu tenho certeza que se alguém tem esses dados num período dos últimos, sei lá, seis anos, tenho certeza que você coloca lá o momento que o Bolsonaro começou a falar, a desacreditar nessa urna eletrônica, no processo eleitoral no Brasil, que foi nesse momento que começou esse mecanismo de baixa, de também da população acreditar que esse sistema é falho, que permite fraude e por aí vai, tá certo? E ele sabe, ele repete e ele vai repetir até o final, no limite que ele pode, né? Que a lei vai, assim, até, que a lei vai permitir pra ele falar isso, ele vai desacreditar a instituição, ele vai repetir todas essas coisas que ele fica falando até o final. E essas coisas, porque elas são constantemente repetidas, é isso, elas acabam fazendo esse caminho na cabeça das pessoas, tá certo? Bom, eu não sou muito otimista, viu, sobre como solucionar esse problema, como que a gente vai poder resolver esse problema, né? Baseado no estudo que eu presentei pra você, isso, teria que ter, tipo, uma, né, uma agenda positiva, né, assim, de reforço, né? Não dizer, ou seja, a ideia não é dizer, né, por exemplo, não é dizer, o nosso sistema não permite fraude, porque aí você tá repetindo a ideia relacionada à fraude, mas repetir mais, não, o sistema eleitoral, ele é seguro, já foi usado em várias eleições, tá certo? Ele é um sistema, assim, tem uma narrativa que é positiva, né, e não dizer, não, o Bolsonaro tá errado, dizendo, porque aí você fica repetindo, também sabe que ele mesmo fica, fica dizendo a toda hora. Eu não sou muito otimista, não, mas, quem sabe, né? Porque essa ideia de que, ah, as lideranças políticas vão se, né, devem se responsabilizar, devem ter um discurso, não mais pro-democrático e tudo isso, na verdade, assim, eu caí nessa armadilha em 2018, achando, ah, não é possível que o Bolsonaro vai se eleger, eu pensei pra mim essas elites, né, econômicas, políticas, intelectuais do Brasil, não vão deixar isso acontecer, mas aconteceu, certo? E pode ser que o Bolsonaro se reelege também, tomara que não, mas não é impossível. Então, essa ideia de achar que a classe política vai assumir um papel importante, eu acho que não, porque a classe política, assim, eu acho que, né, ela vai, ela vai pular no barco que acha que vai ser melhor pra ela e vai adotar a estratégia que é bom pra elas se elegerem. mas talvez, né, as elites não eleitas, né, são elas que talvez poderiam jogar um papel mais importante de reforçar, né, todo o crédito que a TSE tem, né, a ONU eletrônica brasileira, assim, é reconhecida mundialmente há muito tempo, né, sobre a, né, o seu nível de segurança, a sua eficácia, a tecnologia foi exportada, enfim, essa é a agenda positiva que tem que falar, mas eu não sei se vai ter como, assim, porque pra ele, pensando estrategicamente pro Bolsonaro, é uma situação onde ele ganha, independentemente do resultado, porque se ele ganha, ele pode continuar igual ele fez lá, né, em 2018, ganhei apesar, né, das fraudes, tudo isso, e se ele perde, ele vai dizer que ele perdeu por causa das fraudes, ou seja, ele tem que ganhar nesse Senado, então ele não tem, nenhum incentivo pra mudar o discurso, o discurso dele, tá, bom, o Felipe desapareceu e ia responder a parte da pergunta dele, as fontes de informação, olha, as fontes de informação são várias, e o que a gente tem que entender é que atrás disso, ah, Felipe, você voltou agora, tá, a internet aqui tá ruim, tá, eu tava respondendo agora a sua pergunta sobre as fontes de informação, tá, bom, a, a, o, o quão impressionante que isso pode ser, hoje não existem mais teorias de conspiração ou apoios maiores do que tinha 20, 30, 100 anos atrás, tá, tem gente que até documentou isso, certo, só que hoje elas circulam de maneira diferente, né, circulam com as redes sociais, WhatsApp, e por aí vai, tá, mas o que é importante assim aqui manter em mente, especialmente no modelo de hoje, é que tem gente que lucra com isso, tem gente que cria essas teorias, que circula falsa informação, porque é um modelo econômico, que ganha cliques no vídeo do YouTube, ganha, né, visualizações no blog dele ou delas, então todos esses caras que a gente fica ouvindo, né, aquele cara que tá lá nos Estados Unidos, esse cara lucra dinheiro, 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 cada vez que uma pessoa vai ver os vídeos dele ou qualquer coisa, então tem um modelo econômico atrás disso, tá certo? Então essas pessoas são movidas por isso, mas, né, tem muitos, muitos canais de rádio, né, televisão, onde tem esses tipos de programas, né, e tem demanda grande, as pessoas querem ouvir essas coisas, ficam curiosas, né, o cara cria uma teoria sobre alguma coisa e esse é um modelo econômico, é um modelo de, né, a pessoa ganha vida com isso, então, assim, até a gente realmente, assim, acabar com esse modelo econômico, se cai um empreendedor nesse, nessa atividade econômica, vai surgir outro, porque, assim, tem mercado, tem mercado pra isso, tá certo? Mas é isso. Bom, Matias, eu vou aproveitar que você encerrou e vou encerrar também nossa transmissão, a gente tinha prometido que seria algo curto, e eu tô tendo uma série, não sei se só acontecendo comigo, mas eu tô tendo uma série de quedas da internet, não sei se vocês caem ou se é só eu. Então, sim, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, dizer que o programa de pós-graduação em ciência política tá sempre com as portas abertas pra te receber, no dia que você vier ao Brasil e visitar o Rio de Janeiro, nos avise pra que você venha pessoalmente aqui, agora que tudo voltou ao normal, o mundo tá voltando ao normal, as atividades já estão presenciais, então, sinta-se convidado, tá? Gostei muito, é um tema que eu também tenho me interessado bastante, com foco muito aqui no processo eleitoral, na urna eletrônica, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, eu me despeço, tá? Se você quiser falar alguma última palavra, né? Se o Luciano quiser falar mais alguma coisa, por favor, né? Porque também, agora, também temos aula e eu pedi pro professor liberar os alunos pra assistir a sua palestra, então, também não podemos atrasar muito. Bom, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu pretendo escrever um livro sobre todos esses dados que eu escrevi e vai ter um livro primeiro mais acadêmico, mas depois eu quero escrever um livro que, pra o público em geral, e esse livro eu vou escrever em português, com a ajuda, claro, de alguém, mas, que seja um livro acessível pra muitas pessoas, então, tomara que teremos outras oportunidades, qualquer convite pra ir pro Rio, eu embarco amanhã no avião, é só falar. Vem fazer o trabalho de campo aqui. Isso, exatamente. Tá certo. Ante de encerrar, tinha uma pergunta de um aluno que apareceu numa hora. Ah, sim, o Pedro. É, o Pedro, isso. Então, só pra não deixar, né, de não responder as perguntas de alunos, então, professor, eu tive, para além do recorde de preferência partidária, outros perfis sociais que se destacam. Sim, respondi em parte dessa pergunta com a Luciana sobre o apoio, tá certo? E sobre as correções, Pedro, a gente também fez algumas, algumas outras perguntas sobre mais o perfil psicológico da pessoa, tá certo? E aí tem, por exemplo, uma medida que a gente chama de uma medida de capacidade refletiva. E a gente tinha, tem teoria que existe que as pessoas com maior capacidade refletiva vão aceitar mais as correções, mas a gente não encontra nenhum efeito nesse aspecto e a gente não encontrou também muitas diferenças sobre as variáveis mais sociodemográficas, né, de aceitação maior entre homens e mulheres ou de graça social também, a gente não encontrou muita coisa. É isso. Matias, muito obrigada, muito obrigada, prazer ter você aqui. Bom, então é isso, gente. Então, Matias, muito obrigado. Agora, tá bom, gente, obrigado, um abraço. Tchau, Luciana, obrigado, hein? Obrigada.